Fala galera, oi tá, tudo bom, a gente tá, a gente tá, nós estamos no interior, 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 aqui é interior, aprendam comigo, interior, eu não sou carioca, eu sou do interior, eu não sou carioca, eu sou do interior, mas vamos então, estamos aqui na quase Amazônia, olha que linda, é aqui que eu vou ganhar meu prêmio de física, que eu não sei como eu passei, foi Deus mesmo, que meu nome é nosso, e é isso, a gente fez um cartaz muito louco pra mostrar pra vocês, oi tá, que direitinho, não consigo, eu só pego duas mãos, Cristiane Torlon, ela é Torlonia, você é Will, do meu I Love, vai ser e graça, tchau, vindo mão de carro, e eu tô com desigual, a gente tá passando pra deixar um beijo, a gente que ama muito você, a gente tá pagando, a gente tá goinga muito bem, mas que vocês tenham de comprado, né, querendo... que vocês veem como é que a medalha vai ser dedicada a vocês. Só mais gostei. Obrigado.